E vem com o Alã Você escolheu Fui se aventurar Pode continuar fazendo o que cê tá Mas quando abri o olho Depois de um beijo sem gosto E vem nesse momento aí E faz o que eu vou te impedir Tenta não lembrar de mim Porque eu já te esqueci Porque eu já te esqueci Tenta não lembrar de mim Porque eu já te esqueci Porque eu já te esqueci Você fez a sua escolha Agora sopra as consequências Pensou que era um bom negócio Do nada terminar comigo Agora você tá sofrendo Se arrependeu em alto nível E você escolheu Fui se aventurar Pode continuar fazendo o que cê tá Mas quando abri o olho Depois de um beijo sem gosto E vem nesse momento aí E faz o que eu vou te impedir Tenta não lembrar de mim Porque eu já te esqueci Porque eu já te esqueci Tenta não lembrar de mim Porque eu já te esqueci Porque eu já te esqueci Porque eu já te esqueci E vem com rala Veja só você Você por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte Eu sei Você falou que eu não saia da sua vida E eu saia da sua vida E beba sua pabolagem com cachaça E se queimou a língua Esfria e com brasa E olha como eu tô O mundão girou E beijando na boca Na cama Com outra pessoa Que não é você E nunca mais vai ser O corpo suado Amando dobrado E não é você E nunca mais vai ser Que perdeu foi você E veja só você E por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Que fiz a minha parte Eu sei Você falou que eu não saia da sua vida E eu saia da sua vida E beba sua pabolagem com cachaça E se queimou a língua Esfria e com brasa Olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca Na cama Com outra pessoa Que não é você E nunca mais vai ser Um corpo suado Amando dobrado E não é você E nunca mais vai ser E beijando na boca Na cama Com outra pessoa Que não é você E nunca mais vai ser Um corpo suado Amando dobrado E não é você E nunca mais vai ser Que perdeu foi você Isso é Raulão Vem com medo indiferenciado do Raulão E menina Me dá sua mão E pense bem antes de agir Se não for agora Te espero lá fora Então deixe-me ir Um dia eu te encontro Nessas suas voltas Minha mente é mó confusão Solta minha mão Que eu sei que cê volta O tempo mostra a nossa direção Se eu soubesse que era assim Eu nem vinha E tô bebendo champanhe Catando latinha Mas tive que perder Pra aprender Dá valor Pra você entender Seu amor Mas não quer ser mais minha Então diz que não me quer por perto Mas diz olhando nos meus olhos Desculpe se eu não fui sincero Mas a vida que eu levo Erros lógicos Óbvio E cada letra em rap É um código Sógito Piquitografado Só um sólido Sogito Nunca fui de fazer som pra público E peço meu universo Peço que entenda meu mundo Mina A gente briga Por bobirar demais A gente pira O tempo Vira por bobirar demais O amor É bandeira de paz Mas se não der Vai em paz Mito pé Tô vivo Quero viver Ensinar e aprender Menina Eu sigo com você Você Mas tente entender Eu tentei A vida é curta Pra chorar pela ex Eu falei Pra mim mesmo Quando eu chorar Outra vez É verdade Amor Porque lá fora É tanto ódio e rancor Que eu preciso muito te falar Ei amor Eu tô contigo Eu tô contigo independente do caô Você sabe que aonde você for eu vou E já passou E já passou da hora da gente se encontrar Ei amor Ei amor E mais uma vez me entreguei E para alguém que não queria se envolver E me descuidei Confesso que vacilei Confesso que vacilei E eu fiquei aqui Sentado na sala com a bran gelada e um beck bolado na mão Curtindo um rap Fazendo minhas trepas Teixeira ainda tá no colchão Foi a última vez que me apaixonei Não sei o que aconteceu Tô tentando evitar mas andava a ficar Eu fiquei aqui Sentado na sala com a bran gelada e um beck bolado na mão Curtindo um rap Fazendo minhas trepas Teixeira ainda tá no colchão Foi a última vez que me apaixonei Não sei o que aconteceu Tô tentando evitar mas andava a ficar para o meu cu Precisa do teu O Alozão na minha página mais bagalada BBB PHB Em nome de Pazé Boutique Guarameto Portela Makeup Manda um oi aí pro Hawa vai E você já foi de aze nos meus contatos E já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas o detalhe não escapou do seu olho Ela se esmogou um contato diferente disso Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Nem mesmo o nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar que você vale ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê Bora bem empresário Júlio Carvalho Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela se esmogou um contato diferente disso Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Nem mesmo o nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar que você vale ou de me perder Manda um oi aí pra eu ver Bora bem empresário forte Ica nos celulares O rei do iPhone Cadê minhas páginas, Cite, hein? Vem currar lá Quer ser minha atriz Minha dama de vermelho Passa na frente do bonde Jogando cabelo No Insta manda foto Na frente do espelho Whisky gelo no copo Louca linda Me mandando beijo Tipo um RDT com trip E dá mais das esportes Minha mãe nas minhas Já foda esse relax present Quantas horas a pote Bacana deixa eu gastar sola Minha cara de trana deixou apaixonada As pote da Cite e as abalada Esses bico sujo Querem nem o que eu ganha Eu sempre guiando em toda madrugada Da silbucana O Whisky gelo de coco Foto pro Insta Só pra plantar o invejoso Deixou os menor voar Já que nós estamos com o tom Foreto da nova Consigo bandida Só pra atacar O olho gordo É sem minha atriz Minha dama de vermelho Passa na frente do bonde Jogando cabelo No Insta manda foto Na frente do espelho Whisky gelo no copo Louca linda Me mandando beijo Tipo um RDT com trip E dá mais das esportes Minha mãe nas minhas Já foda esse Rolex Presidente Quantas anos? A tocha e macana Deixou a casa da sola A minha cara de troller Deixou apaixonada As gata da Cite e as abalada Esses bico sujo Querem nem o que eu caia Eu sempre guiando toda madrugada Da silvucana O uísque gelo de coco Foto pro Insta Só pra espantar o invejoso Deixa os pênor voar Já que nós estamos com o tom Foi dentro da nave Ficou bandida Só pra atacar O olho gordo Da silvucana O uísque gelo de coco Foto pro Insta Só pra espantar o invejoso Deixa os pênor voar Já que nós estamos com o tom Foi dentro da nave Ficou bandida Só pra atacar Os olhos gordo Da silvucana O uísque gelo de coco Foto pro Insta Só pra espantar o invejoso Deixa os pênor voar Já que nós estamos com o tom Foi dentro da nave Ficou bandida Só pra atacar O olho gordo Pense numa morena diferenciada, viu? Ficou bandida Ficou bandida Ficou bandida Meu coração quebrado Tenho cabelo preto Sorriso perfeito Mulherão da porra De um metro e sessenta Bom não, morena Bom não, morena Me prendeu um beijo Me apaixonou de um jeito Que não troca por nenhum esquema Bom não, morena Bom não, morena Bom não, morena E já rodei, procurei Só com você que eu acertei Um amor Um amor Que eu pensei Tá escondido Mas eu encontrei Um abraço Desse desapertado Que tu acertou No meu ponto fraco Descomplicou Que era complicado Morena Morena Tu junto Meu coração quebrado Tenho cabelo preto Sorriso perfeito Mulherão da porra De um metro e sessenta Bom não, morena Bom não, morena Bom não, morena Me prendeu um beijo Me apaixonou de um jeito Que não troca por nenhum esquema Bom não, morena Bom não, morena Em nome de Dourado Produções Tem que respeitar Meu filho Fica no celular O iPhone 15 chegou Viu meu patrão Tamo junto Bora Nenê Em nome de Viga Estúdio Gravando tudo Pra nós ladrar neles Vem com o Raul O diferente E o brabo tem nome Duvidades na área Caio nova no pedaço Ela tem piso no seu De onde cê veio Tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê transa Tudo isso sua amiga contou Não fuma, não beba, só transa Quer desafiar, sobe Cê vai sentando Gosta da lapada Cê vai jogando Com essa bela raba Que sedução Bebê não sai de cima Respeita Alfaço Não me subestima Cê vai sentando Gosta da lapada Cê vai jogando Com essa bela raba Que sedução Bebê não sai de cima Respeita Alfaço Não me subestima Dovidades na área Caio nova no pedaço Ela tem piso no seu De onde cê veio Tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê transa Tudo isso sua amiga contou Não fuma, não beba, só transa Quer desafiar, sobe Cê vai sentando Gosta da lapada Cê vai jogando Com essa bela raba Que sedução Bebê não sai de cima Respeita Alfaço Não me subestima Não me subestima Bora, Brandão, filho Bota pra tocar em todo canto Vai! Toma nos pés Toma nos pés Toma nos pés Hoje nós não tá bom Hoje nós não tá bom Não tá o mel Só copo em as vodka de sabor E as vivas só de fivela e chapéu E rai-lucão, o solzão O seu filme pretão E elas na carroceria Bate a bunda no chão E rai-lucão, o solzão O seu filme pretão E elas na carroceria E dentro da rai-lucão E elas movimenta No beat-stut-stut E vidro embaçando Ela roçando na fivela O pau torando E eu pegando ela O pau torando E eu pegando ela E dentro da rai-lucão E ela movimenta No beat-stut-stut E vidro embaçando Ela roçando na fivela O pau torando E eu pegando ela O pau torando E dentro da Raidux E isso é Raul, ó Bora meu gerente, Kaique Nome de Chamaburgui Meu patrão forte e vindo Tamo junto, meu irmão Rolê de cidade de interior Hoje nós não tá bom, não tá o mel Só copo em as vodka de sabor E as peças de fivela e chapéu E Rai Lucão, o Sonsão E o seu filme pretão E elas na carroceria Bate a bunda no chão E Rai Lucão, o Sonsão E o seu filme pretão E elas na carroceria E dentro da Raidux E elas movimentam no beat, no estúdio E vidro em passada Ela roçando na fivela O pau torando e eu pegando ela O pau torando dentro e se dentro da Raidux E ela movimenta no beat, no estúdio E vidro em passada Ela roçando na fivela O pau torando e eu pegando ela O pau torando dentro da Raidux E ela movimenta no beat, no estúdio Vidro em passada Ela roçando na fivela O pau torando e eu pegando ela O pau torando É nome de Instituto Singular Bora meu doutor Nilson Bora minha doutora Andressa Emily E tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade A vida anda Eu saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acabou na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô na bagaceira, mas eu não fico legal Minha bateria social acabou na primeira hora E tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Bora meu patrão Marcos da Minja Bota pra tocar em Valença, vai meu filho Toma nos peitos Bora lá na Gutenberg, me vê Santos Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô na bagaceira, mas tô rox Eu tô na bagaceira, mas tô rox Você hoje não é mais A saudade que tirava minha paz Não adianta apelar Sair postando farra e beijo não vai mais machucar Cê pide o tempo pra pensar Eu te dei tempo pra voltar E nesse tempo alguém chegou chegando Cuidando, me amando Anota aí que eu não vou mais te procurar E pode tocar o teu Que eu não vou ligar E anota aí que eu não vou mais te procurar Pode tocar o teu Que eu não vou ligar Você hoje não é mais A saudade que tirava minha paz Não adianta apelar Sair postando farra e beijo não vai mais machucar Cê pide o tempo pra pensar Eu te dei tempo pra voltar E nesse tempo alguém chegou chegando Cuidando, me amando Anota aí que eu não vou mais te procurar Pode tocar o teu Que eu não vou ligar E anota aí que eu não vou mais te procurar Pode tocar o teu Que eu não vou ligar E anota aí que eu não vou mais te procurar Pode tocar o teu Que eu não vou ligar E anota aí que eu não vou mais te procurar Pode tocar o teu Que eu não vou ligar E anota aí que eu não vou ligar Bora, Jairo Marreiros! Tô pronto, tô moral! Isso é Raulã Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi te amo E desisti de enviar Te mandei embora Pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu quis dizer adeus Querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar E eu não sei quem é o louco entre nós Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi te amo E desisti de enviar Te mandei embora Pensando que ia voltar Você botou um ponto final Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você eu tô mal Confesso sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós? Eu quis dizer adeus Querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós? Em nome de Delta Connect A sua melhor internet tem nome Delta Connect Vem com o Hawan Me chamou pra casa dela pra fazer uma putaria Ela sabe que é o Hawan Tem várias bebezinhas Já me chamou pra casa dela pra fazer uma putaria Ela sabe que a Rauã tem várias bebezinha Tá dizendo que é perversa, mas caiu no meu papinha Vem morena gostosa que hoje nós vai se iludir Moreninho satisfazer morena aqui Moreninho satisfazer morena aqui 15 minutos de secar posso você se iludir Moreninho satisfazer morena aqui Moreninho satisfazer morena aqui 15 minutos de secar posso você se iludir 15 minutos de secar posso você se iludir Moreninho satisfazer morena aqui Agora é meu grupo Cachaceiro Fiches Em nome de grupo da cruzenta, tem que respeitar, viu? E me chamou pra casa dela pra fazer uma putaria Ela sabe que a Rauã tem várias bebezinha Me chamou pra casa dela pra fazer uma putaria Ela sabe que a Rauã tem várias bebezinha Tá dizendo que é perversa, mas caiu no meu papinha Vem morena gostosa que hoje nós vai se iludir Moreninho satisfazer morena aqui Vem moreninho satisfazer morena aqui 15 minutos de secar posso você se iludir Vem moreninho satisfazer morena aqui Vem moreninho satisfazer morena aqui 15 minutos de secar posso você se iludir Vem moreninho satisfazer morena aqui Música E pros corações apaixonados, vem com o Rala Eu fiquei com uma pessoa, que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão, de traição Eu beijei o solteiro de aliança no bolso Ninguém me contou, eu me enrolei no mulo Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado no pecado até o pescoço Mas cansei, é o fim de nós dois depois de um ano e pouco Cê vem me buscar, só mano tô indo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá, é sempre corrido Amor num quarto de BR, igual dois fugitivos Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado no pecado até o pescoço Mas cansei, é o fim de nós dois depois de um ano e pouco Cê vem me buscar, só mano tô indo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá, é sempre corrido Amor num quarto de BR, igual dois fugitivos Cê vem me buscar, só mano tô indo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá, é sempre corrido Amor num quarto de BR, igual dois fugitivos Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Eu quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Eu quero alguém que não tenha alguém E não nasciERO de dentro Eu quero alguém que não tenha eu